A paz do Senhor para todos meus queridos irmãos aqui do canal Família Abençoada e PDA. Sou teu irmão em Cristo, pastor Eustache, teu prazer saudar a todos vocês com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido irmão, para vossas meditações, livro do profeta Isaías 41 e o verso 10. Diz a palavra de Deus, não tema porque eu sou contigo. Deus é com você, minha irmã. Deus é com todos aqueles que fazem a vontade dele. Senhor, chegai-vos a Deus e Deus, nosso Pai, chegará sobre a tua vida. Eu quero, neste momento, falar com você que está afastado dos caminhos do Senhor, que já não ora mais, não lê mais a Bíblia, não tem mais contato com Deus, porque o contato que temos com Ele é através da oração e você não está orando mais. Você não está adorando mais ao Senhor, mas eu digo para você, o teu lugar, que você sentava ali na igreja para adorar ao Senhor, está reservado. Ninguém pode substituir o seu lugar. Volte para Cristo enquanto é tempo. Volte para o Senhor, porque Jesus Cristo está voltando para buscar a tua igreja. Quantas ovelhas, distanciado da presença de Deus. São ovelhas perdidas? São ovelhas fora do rebanho? Volte para o Senhor, que essas palavras sejam a tua ajuda espiritual para você voltar novamente o que você praticava antes. Se você é um levita, você vai louvar o Senhor novamente. Se você é um pregador e não está pregando, não está evangelizando, não está fazendo nada para o Senhor, volte a fazer o que você fazia para o Senhor, nosso Deus. Eu quero orar por você, para Jesus Cristo, neste momento, tocar nos teus problemas e te abençoar de uma forma poderosa, realizar os teus sonhos, repreender os impedimentos sobre a tua vida para que você volte a Deus, volte a praticar a mesma fé que você praticava antes. Por que não dizer, volte ao primeiro amor? Amantíssimo Deus, Pai querido, Pai Santo, a minha oração, Senhor, a minha súplica ao Pai, a minha reivindicação, eu oro neste momento, Senhor. apresenta esta vida nas tuas mãos, peça ao Senhor que o abençoa, peça ao Senhor que interceda, peça ao Senhor que dê o livramento, repreende a fúria do inimigo, Senhor, repreende todo o laço do passarinheiro, todos levantem contra esta família, Pai poderoso, Pai de misericórdia, neste momento maravilhoso de oração, eu intercedo, ó Deus, eu clamo, ó Pai, eu peço ao Senhor, venha o abençoar, esta vida que está ouvindo esta oração, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que Deus o abençoa, fique na paz do Senhor, não se esqueça de deixar o like e compartilhe este vídeo nas redes sociais, ajude o canal a alcançar os seus objetivos, amém?